Olha, vou te falar que tem coisas que por mais que a gente pense num enredo de filme, de streaming, nossa, a gente nunca seria tão criativo, né? Nossa, esse aí é enredo de filme de terror. Gente, a história da Dindy, essa moça tão linda que acabou falecendo e que depois com a morte dela e que causou uma comoção lá na região, no enterro, no velório, agora é uma coisa pior que a outra, né? É verdade, Matheus, que estão falando por aí, que o ex-namorado dela, o Bruno, que agora está preso, mas que ele tentou, junto com a polícia, tirar ela da casa um pouco antes do falecimento dela? É, isso mesmo. Tem uma imagem, inclusive, que chama a atenção, porque ele, o veículo que, vamos dizer, na cena ali pós a morte dela, chamava a atenção justamente porque ele era o condutor. E agora, com essas novas informações, é porque o Bruno está preso. E o carro era dela, não é isso? Era dela. E ele tinha conduzido e dizem, inclusive, que ele teria oferecido a denúncia. Agora, com os novos detalhes e com a prisão dele, também chama a atenção justamente essa tentativa de resgate. Porque também o que a gente sabe é que uma operação policial já estava montada investigando esse caso. Afinal de contas, não era algo recente, né, Cátia? Então, o desdobramento dessa história me parece ainda mais assustador. Claro que a morte dela foi terrível, mas quantas outras vidas estavam em risco diante de tudo que está sendo revelado, né? Nossa, nem fale. E quantas coisas que a gente ainda nem sabe, né? Exato, exato. Tomara que a gente descubra tudo ou boa parte. É verdade. Tem imagens desse momento? Tem, sim. Tem, sim. É da rede Amazônia. Ah, vamos ver? Ah, meu Deus. Tá bom, já. Olha como você tá. Por quê? Olha como você tá. Por quê? Que você vai quebrar. Como? Olha como você tá. Por favor, solta. A tua mão tá dura ali, ó, segurando a seringa. Solta. Cara, tu já achou a tampa. Para. Quero dormir. Deita. Bora dormir. Bom dia, vó. Quero dormir. Não é brincar. Hã? Não é brincar. Eu tentei. Eu tentei. Eu tentei. Eu tentei. Eu tentei. Eu tentei salvar. Olha como você tá. Como que é para dizer isso? Que tristeza. Menino, mas a gente colocou... A gente colocou esse... Plana. Mas só de ver o pescoço caído para trás, dá para a gente ver como ela tá... Parece que amortizada, não é? Paralisada. Que triste. Chama a atenção justamente o fato de que agora o próprio delegado que acompanha o caso, o doutor Cícero Túlio, confirmou que o começo de todo esse problema, a gente sabe que agora o Bruno vai responder também por isso, ele mantinha uma relação, né, além de fazer parte da seita, o que indica a suspeita, também um romance, né, uma relação amorosa. Mas teria vindo via irmão, o Ademar, de 29 anos, que era o irmão dela, que teria apresentado a substância para a família. Foi o irmão dela? É, numa viagem à Europa, ele teria experimentado muitas drogas e teria gostado muito dos efeitos da ketabina. E quando ele volta, ele descobre, na verdade, a possibilidade de utilizar o produto de formas diferentes, né? Então, a gente viu em algumas ocasiões, desde o anúncio, a confirmação da morte dela, que tinha aplicação direto na veia, mas também o uso em pó, e ali eles foram fazendo testagens, utilizando, inclusive, não só as pessoas da família, mas trazendo outras pessoas via aquele salão de beleza, aquela empresa que eles tinham, acho que até de fachada, vamos dizer assim. Sim, mas não tinha ninguém com um milímetro de consciência para procurar informações sobre essa droga nessa família? É, até tinha, mas eu acho que diante do que eles prometiam, né? O doutor talvez até... Mas eles usam junto! Não, mas o vício dessa droga também é um vício muito imediato. Então, já que já experimenta, já entrou naquela vibe errada, a pessoa já perde a capacidade por isso. Já era dependente, né? Já era dependente, né? É viciante. Gente, não experimente, não use. Não, mas não vai experimentar nada. Acaba com a sua vida. Essa menina morreu, mas antes de morrer, ela morreu em vida, né, Cátia? A gente vê as imagens. Ela morreu aos poucos. Olha que menina linda! Fizeram um reality macabro, né? Porque cada dia ela apareceu numa filmagem. A família da minha não apareceu nenhum. Agora, doutor Leandro, quando a gente vê uma droga como essa, e como outras tantas, mas no caso a gente está falando dessa, ela define a pessoa tão rápido. Sim. E parece que elas perdem, as pessoas perdem, como foi o caso da mãe dela, da Didia, totalmente a consciência, né? A droga, ela tem essa característica, né? E cada vez mais a gente vê drogas chegando, ela tem essa característica de escravizar o usuário. Primeiro ele escolhe, depois ele é escolhido pela droga e entra nessa vibe de torpor e de recompensa. Torpor e recompensa e às vezes é tarde demais pra voltar. A ketamina ou a cetamina, então cetamina e ketamina é a mesma coisa. Tem basicamente três usos. Tem o uso veterinário. No uso veterinário, ele é usado como anestésico, sedativo de animais de maior porte. Esse é um uso mais comum. A gente tem um uso em humanos, que é um uso pra depressão muito grave. Então, quadros de depressão grave, que não respondem a remédio vioral, a ketamina ela é usada, mas aí é sempre com anestesista ao lado, em lugares com suporte de vida. O uso é, logicamente, controlado pelo médico. Então, tem um uso médico da ketamina em humanos e pode haver alguma resposta em alguns casos. É permitido no Brasil. Permitido no Brasil, mas, de novo, sempre com psiquiatra, sempre com uma infusão, suporte de vida, quantidades controladas. E aí, o terceiro uso é o uso recreacional. Esse é um uso perturbado, porque aí você não tem controle de dose, de via e nem suporte nenhum de vida. Isso não é liberado, nem em rituais, porque você fala assim, tem algumas substâncias no Brasil que em rituais específicos, religiosos, se tolera. A gente tem alguns exemplos, como o ayahuasca e tal. No caso da ketamina, não há liberação pra uso recreativo, não há dose segura, nem dose recomendada. Mas que razão de recriação é essa, né? O que é a brisa da ketamina? A ketamina, ela dá uma sensação, quando você injeta, é uma sensação de dissociação, de sair do corpo, uma sensação, às vezes, extracorpórea. Esta sensação... É como se a alma saísse do corpo? Exato. É uma sensação de dissociação. Ou um LSD. É, não é bem LSD, mas até pode dar fenômenos como o LSD, de sensibilidade, de... Mas é uma sensação mesmo de dissociação, de sua mente se desconectar um pouco do seu corpo. Agora, essa sensação, ela cobra um preço dramático e caro, que às vezes é em vida. Hoje a gente tem nas baladas a chegada da ketamina, como a gente tem a chegada do K9, como tem... As drogas sempre se reinventam, no começo elas oferecem um brinde, que é um prazer, uma dissociação, uma experiência, e depois ela escraviza a pessoa, porque a pessoa não começa a não reagir mais à vida. Ela fica presa, não pensa mais. E como que a gente...